Você já ouviu falar em Branca Dias? Ela foi uma judia portuguesa condenada pela Inquisição que foi para Pernambuco por volta do ano 1550. Por ter deixado enorme descendência que a partir do Nordeste brasileiro se espalhou pelo Brasil inteiro, ela é chamada por muitos a mãe do povo brasileiro. Se você é do Nordeste ou tem ancestrais nordestinos, há grande possibilidade de você ser também um dos seus milhares de descendentes. Há notícias de que Belchior, Marisa Monte, Renato Aragão, Mariana Ximenez e Ciro Gomes, por exemplo, são descendentes dela. O famoso médico Bezerra de Menezes era descendente de Branca Dias. Para conhecer melhor a história dessa brava mulher, clique aqui embaixo no nome do canal e você vai encontrar o vídeo Desvendando os Mistérios de Branca Dias.